A Minha Sorte Grande A Minha Sorte Grande Poeira, 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 Levantou Poeira A Minha Sorte Grande Onde foi você cair do céu? Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos Meu anjo querupim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jasmim Chegou no meu espaço, andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou e me deu um raso, dançou bem no compás De prazer levantou Poeira Poeira, Poeira, Poeira Levantou Poeira Chegou no meu espaço, andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou e me deu um raso, dançou bem no compás De prazer levantou Levantou Poeira, Levantou Poeira Poeira, Poeira Eu disse levantou Poeira, Levantou Poeira Poeira, Poeira Poeira, Poeira Poeira levantou, levantou, levantou Poeira Dançando, dançando, dançando Desenquivar Poeira, Poeira Poeira, Poeira Tchau.